Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, gás, tu hoje mais um dia novamente no CSGonet, tô no próximo vídeo aí com o Xaropinho e o Toddinho, o Toddinho e o Mike aí. É Toddinho, Toddinho é o nome do meu cachorro. Ele ia no Toddão, foi no Toddão. Ô cara, tamo hoje aí com o pessoal, a gente vai gravar um vídeo upgrade aí. Mike, você já tem 3,50 dólares, o Xaropinho tem 3,50 dólares. Mano, não é pra ripar de começo, vamos jogar safe, o objetivo é sair no Profit. Cara, quem vai querer começar? Vai. Cara, você escolhe uma skin de um valor, você pode colocar até 33% de chance de ganhar ela, tá vendo? Escolhe qual o valor de skin que você quer. Pode colocar uma de... coloca aquela... uma faca aí de 50. Não tem, 50 não existe faca não. E AK, qual é a AK de 50? Qual? Essa, essa... coloca essa de cima aí, ó. Essa Galil, essa Galil ruxa que eu gostei. Tá daqui? É. Quantos por cento? Deixa eu ver quanto que dá pra colocar ali. Não, dá pra colocar o máximo, mas aí você tem que ver quanto... Coloca o máximo, coloca o máximo. 32%, bora lá. É, se ganhar... Eu tenho azar nesse upgrade, tá? Perdeu. Caraca. O bicho sabe quando já perdeu, já jogou tanto. Exatamente. Vai, Mike. Ainda tem ali... 320 e poucos dólares. Coloca uma de 100 aí, coloca uma de 5, 5, 5, 5... 100. É. Coloca essa K, essa K aí, com essa... Pode colocar o máximo aí de novo. Bora. Meia, meia, né? Perdeu de novo. Caraca, como que você já sabe? Já fiz muito essa animação. Ah, entendo. O bicho sabe não ficar animação. Vai, Mike. Coloca a faca agora, uma faca dessa aí mesmo. Qual? Calma, quanto que eu tenho ainda? Você tem 323, eu acho. Não, pelo menos. É, 275. 275. Você gastou 25, depois... Coloca 275 aí. Tá, porra. 200 quantos? 275. 275. Qual? 275. Vê essa faca vermelhão aí, ó. Isso aqui? É. Vai? Vai, pode ir. Veio. Boa. Você já tem metade do saldo no inventário. Vamos aí, continua nessa tela aí. Eu quero essa é Sniper. É essa? É, galera. 50%? 30,3. É o máximo. A linha é? Bonita, é aquela aí. F. Vai parar aqui. F total. Aí, mano. Mano, tem como se... Você tem ainda cento e... 95 dólares você tem. Qual? Pode roucar os 95 aí. Aonde? Agora. Qual você quer? Essa é a primeira faca aí, ó. Será que? É. Parece uma primeira faca. 89. Só um monte. Veio. Veio. Boa. Ó, tá... Ó, tá aí, não? Recuperou, recuperou. Você tem 5 dólares. Tem 5 dólares. Pode colocar um... Pode colocar a Juniper de novo com 5 dólares. Ah, vai vir, hein? Eu confio. Opa! Opa! Veio! Não, parou aqui. Nossa! Meu amigo, já dá um mortal aqui, ó. Xeropim. Ó. Bota na... Na Sniper aí. O Mike fez 30, 49. Ficou prejuízo de 50 centavos. Tá. Quanto, Xeropim? Bota 100, bota 100. E 1, 2, né? Bota essa faquinha de 2 aí, ó. Cheira o Tiger. Bota 10 dóis só, que é pra poder gastar a sorte, né? 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 Beleza. Você quer gastar a sorte? 10 dóis? Vá, vá. Quero gastar a sorte. Pronto, aí, tá vendo? Agora, bota 50, 50 de ramo, começaram no básico, né? E quero essa Sniper aí, ó. É isso. Bota no máximo. Vou botar no máximo. Ó. Deu certo a tática. Agora, bota 75. É que ele gastou a sorte. Bota só o 25, metadinha. 25%? Vem. Sim. Pronto, vou botar aí, ó. F. Só pra gastar. Ficou perto, ficou perto. Gasta a sorte de não. Vou botar 100. Vai nessa K aí. Bota só 10 dóis, só 10 dóis. Ficou perto. Tá, o cara aqui ainda tem que gastar, né? Tem que gastar um pouquinho, depois da outra. Não é assim, não. Olha, eu tô falando, tô falando. Agora, bota a Shadow Dragon novo ali. E bota tudo. É pra botar tudo? É, fecharapim. Fecha. Essa de gastar a sorte aí, é novidade. Bota neonor. É que ele tá gastando a sorte, podia que gastar a sorte. Bota tudo. Veio, 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 veio. Veio, stories, papo estranho aí. Qual é, xaropim? 150 agora. Eita. Eita. Bota aquela luva, luva verde ali. Essa. Bota tudo. Aí, aí, deixa de conversa um pouco. Perdeu. Dá pra apostar o máximo, apostar o máximo. Ixi, xaropim, vai perder pro Mike, xaropim. Bota 200, 200. Eita. Aquela primeira. E o que deu pra porra? Ixi, é tudo. Ele quer que o Mike... Ó, eu vou chutar. Vai cair aqui, ó. Não, não. Tem que chutar que vai cair no veículo, pô. Veio, pô. Veio uma surra bem dada. Veio mesmo. Foi quase. Xaropim, você conseguiu exatamente 150 dólares. É que eu já falei luva, né? Esqueci da luva. Cara, estamos no prejuízo. Não, não aceito. Cara, vamos sair no profit, vai. Seguinte, minha vez agora, pessoal. Bota tudo. Veio, porra. Eita, veio ele, pô. Aí, daí? Já recuperou. Não, porque eu vendi tudo. Aí, você vem aqui, ó. Bota tudo. Agora vem. Aí, tá vendo? Ele tá vendo. Aí, veio, ó. Aí, não veio. Xaropim, 5 vezes 5 é quanto? É 10. Aí, menos 2, fica 5. Aí, sobe um pouquinho, pica pra cima. Aí, dá 10. O cara ia falar 5 vezes 5 é quanto? Ele ia falar 25. Eu ia falar metade, 12 e meio. E o cara meteu um 10, tá ligado? O cara meteu um 5 vezes 5 que é 10. Não, não dá não, cara. Não, não dá não. Já valeu o vídeo. Não, até parei, 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 parei. Veio. Profit, manos. Profit. Que isso, cara? Quase de cor. Profit, manos. Paramos por aqui. E é isso. 1.200, né? 1.200 agora. Quê? 1.200 aí, né? Ele tá no Profit, cara. Ele é doido. Esquita não, pô. Come bosta. Não vai parar não, Xaropim? Não, não. Tá bom, cara. Essa daí é mais bonita. Não, o quê? Não é pra parar? É pra postar? Não, não, ué. Ué. Não é pra parar, né? Não é pra parar. Essa daí é mais bonita, hein? Essa daí é mais bonita, hein? Não tem ele dizer nada não, mas é mais bonita. Pessoal, para vocês aprenderem, não sejam gananciosos. Para com o Profit. O vídeo acabou por aqui. Tchau. Exatamente. Obrigado. Falei. É, só que eu fechei o... É, só que eu fechei o...